Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto de duas carreiras intercalado, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 16. E aqui no começo, eu tenho que fazer as correntinhas larguinhas, tá? Assim, ok? Porque se você fizer assim, muito junto, na parte de baixo, ele vai ficar meio estreito, tá bom? Então, aqui é só fazer o múltiplo de 16 com as correntinhas larguinhas. Então, aqui para começar, uma, duas, três correntinhas. Um, dois, três, quatro. Aqui na quinta correntinha, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou segurar aqui, e vou fazer mais três correntinhas, e vou fechar um picô, tá? Com um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui na sétima, um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, dois. Aqui no seguinte, três. Quatro. Cinco. E seis pontos altos. Tá? Agora é só repetir. Duas correntinhas. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Segura aqui, e faço mais três correntinhas. Aqui eu vou fechar um picô com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui na sétima, um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, dois. E aqui no seguinte, três pontos altos. Tá? Então, a primeira carreira irá ficar assim. Então, a segunda carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas. Vou virar. Tá? Agora eu vou trabalhar aqui, ó. Ok? Vou colocar o picô para baixo. Tá? Então, aqui, ó. Na última correntinha. Tá? Eu faço um ponto baixo. Ok? Então, aqui, ó. Na primeira correntinha. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Um, dois, aqui no terceiro. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, agora é só repetir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Vou trabalhar aqui novamente, ó. Eu baixo aqui o picô. Aqui na última correntinha. Um ponto baixo. Aqui na primeira correntinha. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Vou dar uma laçada. Aqui no último ponto. Um ponto alto. Então, a segunda carreira irá ficar assim. Agora, eu vou repetir a primeira carreira. Só que eu vou intercalar aqui. Então, eu vou começar fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou virar. Olha só. Se eu contar daqui pra cá, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, aqui na sexta correntinha. Tá? Eu faço aqui um ponto baixo. Normalmente, eu conto daqui pra cá que eu conto menos. Então, é na quarta correntinha, tá? Um, dois, três, aqui na quarta. Fica mais fácil contar daqui pra cá. Tá? Aqui, duas correntinhas. Vou dar uma laçada. Vou pular um. Aqui na correntinha seguinte. Um ponto alto. Aqui na correntinha seguinte. Dois. Aqui no ponto baixo. Três. Aqui no ponto baixo. O seguinte. Quatro. Aqui na correntinha. Cinco. Aqui na correntinha seguinte. Seis. Seis pontos altos. Tá? Duas correntinhas. Pulo um. Aqui no seguinte. Um ponto baixo. Aí, eu vou fazer novamente. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Uma, duas, três. E aqui eu fecho um picô. A mesma coisa que eu fiz na primeira carreira. Tá? Aqui eu vou repetir. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, eu vou fazer novamente, tá? Eu vou pular aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui na sexta correntinha. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo um. Aqui no seguinte. Um ponto alto. Aqui na correntinha seguinte. Dois. Aqui no ponto baixo. Três. Aqui no ponto baixo. Quatro. Aqui na correntinha. Cinco. E aqui na correntinha. Seis. Faço duas correntinhas. Pulo um. Aqui no seguinte. Um ponto baixo. Tá? E vou repetir novamente aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou dar uma laçada e vou contar aqui, ó. Daqui pra cá que é mais fácil, tá? Então, aqui de baixo para cima. Uma, duas, três. Aqui na quarta correntinha. Um ponto alto. Então, é assim que eu vou terminar, tá? Vai ficar assim. Então, agora eu vou repetir a segunda carreira, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas. Vou virar, vou virar, vou pular um, dois, aqui no terceiro ponto alto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no seguinte, um ponto baixo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Coloco o picô para baixo. Aqui na última correntinha, um ponto baixo. E aqui na primeira correntinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo, três correntinhas. E aqui no seguinte, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Então, aqui eu vou contar de baixo para cima, que fica mais fácil. Um, dois, aqui na terceira correntinha, um ponto alto. Ok? Então, agora é só repetir a primeira carreira. Fazendo três correntinhas, viro. Então, aqui, ó, na correntinha, um ponto alto. E aqui na correntinha seguinte, mais um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Segura aqui, faço mais três e fecho um picô com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui é só contar as correntinhas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui na sexta correntinha, um ponto baixo, duas correntinhas, pulo um. Aqui na correntinha seguinte, eu faço novamente aqui os pontos altos, tá? Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Então, olha só como fica esse pontinho, tá? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau! E aí Tchau! Tchau!